Oi gente querida, sejam bem vindos ao canal Vida Abundante, sejam bem vindos a mais um momento de reflexão. Que Deus abençoe seu dia, sua vida, que a mão do nosso Deus, uma mão forte, poderosa, esteja sobre a sua vida nesse dia. Para hoje eu quero ler com você um texto que está lá em Números, capítulo 13, versículo 33, que diz assim, Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos olhos deles como gafanhotos, e assim o éramos aos nossos olhos também. Ou seja, nós nos víamos como gafanhotos diante deles, e eles nos olhavam também como se fôssemos gafanhotos. Ou seja, o pequenininho diante do grandão, Davi e Golias, vamos por assim dizer. O fato é, minha gente querida, que nós temos que tomar muita atenção, ou prestar muita atenção, na forma como nós nos vemos. Como nós nos vemos, determinam as nossas ações, e os nossos feitos, e as nossas realizações. Nós, sempre, quando olhamos apenas com a perspectiva humana, com esses olhinhos aqui, no meu caso, até carentes, que precisam do socorro dos óculos, diante dos desafios, sempre seremos pequenos, sempre. E às vezes o problema que se aproxima de nós, talvez você esteja enfrentando um momento desse, como nós estamos vivendo em época de pandemia, essas coisas assim, parece que esses gigantes, são realmente gigantes, e olham para a gente, e nos veem como gafanhotos. E às vezes olhamos para eles, e também nos vemos como gafanhotos. Pode ser assim com os nossos sonhos, com as nossas metas, mas a grande questão é, nesse texto que nós acabamos de ler, eles estavam investigando, eles estavam espiando a terra prometida. Dez deles deram esse relatório, porém, Caleb e Josué, Josué e Caleb, eles tiveram uma visão diferente. Eles falaram, não, é verdade, tem tudo isso aí, mas lembrem-se, vamos olhar para eles com a perspectiva de Deus. E se nós fizermos assim, eles usam uma expressão que eu acho o máximo. Eles falam, nós vamos consumir eles como um pão. Você já consumiu um pão gostosinho assim, que você pega e despedaça e põe na boca e come? Eles estavam falando isso. É tão simples pegar e puxar e comer assim, ou seja, não vai ter problema nenhum, porque Deus estará conosco. E nós vamos enxergar a partir da ótica de Deus, e não da nossa própria ótica. Talvez você esteja precisando fazer isso na sua vida hoje, olhar com os olhos da fé, olhar a partir da visão de Deus. Porque Deus, olha só que maravilhoso, Deus olha para nós e não nos vê como gafanhoto. Aliás, ele fala o contrário, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos fracos, mas nele nós somos fortes. Porque o texto diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Que em Jesus Cristo nós somos novas criaturas, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, que já venceu por nós. Mil pode cair ao nosso lado, dez mil à direita, e nós não seremos consumidos. Só para citar algumas promessas aí da palavra de Deus que me veio à cabeça agora. Com que olhos você tem olhado os seus problemas, os seus desafios, os seus sonhos, as suas metas? Quando você faz isso, você olha com os olhos da fé. Agora lembre-se, a fé precisa ser mostrada. Tiago fala sobre isso. Então, qual é a ação que você vai tomar hoje? Qual é a ação que você vai fazer hoje? Diante da promessa de Deus, diante da, né, de aquilo que Deus já fala sobre você, que você é em Deus. Como será a sua reação hoje? Eu quero que agora, em nome de Jesus, você pare e considere essa realidade, essa verdade. Em Deus você pode. Em Deus você pode. E aí, saia praticando. Tenha a sua ação em Deus. Eles tiveram a ação deles, que foi entrar na terra e conquistar. E nossa, qual é a nossa ação? Qual é o gigante que está te afrontando? Você está parecendo aos olhos dele um gafanhotinho? Você não é gafanhoto, não. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Tudo vai dar certo. Haja corretamente. Enxergue com os olhos da fé, os olhos de Deus. E você vai chegar lá. Pai, eu oro por esta pessoa agora, em nome de Jesus. Troca, ó Deus, agora essa visão que ela tem dela mesma, Senhor, que ela possa ter a visão ampla, grande, ó Deus, dela. Porque o Senhor a enxerga assim, dessa forma. Nós somos filhos, filhas do Senhor, Senhor. Ó Deus, nós somos poderosos no Teu poder. Nós somos grandes na Tua força. E nós temos a mente de Cristo, a visão que o Senhor está colocando na nossa vida. Senhor, somos grandes para vencer. E eu peço agora que a síndrome de gafanhoto da vida desta pessoa, que Satanás se aproveite e pisa sobre ela, Senhor, esmagando ela todo dia, diminuindo ela todo dia. Que tudo isso agora caia por terra em nome de Jesus. E que essa pessoa se levante numa fé poderosa. E parta para cima dos seus desafios. Vai realizar, vai construir, vai edificar o Senhor, Deus, fazendo a diferença na vida dela. E assim a vida dela sendo transformada. Porque ela estará pensando a partir daquilo que o Senhor pensa sobre nós. E o que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, assim será. Amém, amém, amém. Dá um soco no diabo, joga ele para lá e vá viver a sua vida. Deus te abençoe. Ah, lembre-se de colocar aqui embaixo o seu comentário, de deixar o seu joinha. E de compartilhar com alguém que você sabe que ele está achando que ele é um gafanhotinho. Mas ele não é, ele é filho de Deus. Manda essa mensagem para ele. Deus te abençoe. Se inscreva aqui no canal. Não é inscrito ainda? Agora. Antes de sair, se inscreva aqui. Já. Deus te abençoe. Um excelente dia em nome de Jesus. Deus te abençoe. 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 Obrigado.